E segue aí o Brasil fazendo história novamente, olha, notícia bomba aí de ontem, duas notícias na verdade, a primeira, o Boston Consulting Group, pra quem não sabe, Boston Consulting Group é uma consultoria americana, né, lá de Boston, que é uma das mais respeitadas do mundo e que já acertou aí inúmeras previsões sobre investimentos, não só no Brasil, mas em outros países do mundo, enfim, o Boston Consulting Group diz que o Brasil deve receber aí entre 2 trilhões e 600 bilhões até 3 trilhões de dólares de investimentos até 2050, se continuar com a política do governo Lula, né, a coisa tá boa pro Brasil, viu? Isso por quê? Porque o Brasil deve liberar, como quem é plantonista já deve estar sabendo desde o ano passado, mas segundo aí os americanos agora, ó, estão um ano atrás do plantão Brasil, os americanos. O Brasil deve liderar a transição energética do mundo. O que é isso, Tiago? É o seguinte, hoje a grande maioria da energia no mundo é energia suja, é energia que vem do petróleo ou vem de termoelétricas, que é uma energia extremamente suja, é de carvão, vem aí de energia nuclear, que são coisas que poluem o meio ambiente e que acabam com o planeta Terra. A gente tá chegando aí num ponto que não vai ter mais volta aí das mudanças climáticas, apesar de muita gente negar isso, principalmente os bolsonaristas. Mas enfim, o Lula se encontrou no ano passado com os líderes árabes, ele participou da COP 28 e lá, COP é a reunião do clima, cúpula do clima da ONU, e lá ele se encontrou com os líderes da Liga Árabe. E você vai falar, Tiago, e daí? O que tem os árabes a ver com isso? Tem a ver que hoje, mais de 60% do petróleo produzido no mundo e mais de 60% das reservas de petróleo, ou seja, quem tem petróleo que ainda não transformou em energia, mas tá lá guardado, é desses países. E eles é quem vão decidir quem que vai liderar a transição. Porque se eles são os atuais manda-chuvas da energia no mundo inteiro, são eles quem vão decidir, peraí, quando parar de usar a energia que a gente consome, vai usar qual energia? Nós vamos decidir. E eles é quem tem grana até pra impor isso aí. E aí, num encontro, eu vou até te mostrar, tinha várias fotos, vídeo, decidi aqui, mas vou te mostrar uma das fotos, num encontro com o Lula, tá aqui o Lula, essa é uma foto linda. Esse aqui é o Lula, com vários líderes árabes, vários eles, e o Lula na frente, conversando e falando aqui com o tradutor atrás, e eles assim, e o Lula falando e falando e falando. Tem vídeo desse encontro que o Lula fala, é uma caminhada de 10 minutos, eles saem de um palácio e vão até ali onde tava tendo a cúpula, e o Lula vai falando com um, aí vem outro, vai falando e tal, vai explicando, e todos encantados com o Lula, e como o Lula fala sobre a transição energética. E eles decidiram naquele encontro o seguinte, quem vai liderar essa transição de parar de usar petróleo e energias sujas, e começar a usar energia renovável, é o Brasil. O Brasil é quem vai liderar isso tudo, então eles passaram ali, naquele dia, eles anunciaram bilhões de investimentos no Brasil, e falaram, vamos investir agora no Brasil. Segundo a Boston Consulting Group, os americanos descobriram agora, o Brasil precisa ainda adequar algumas normas pra conseguir investimentos privados estrangeiros. Mas o Brasil tá no caminho aí de conseguir, se, obviamente, se não tiver um golpe de Estado, que é o que a gente sabe que o governo americano vai tentar já já, se não tiver aí um governo tarcísio, um governo bolsonarista, um governo como era o Temer, um governo aí Campos Neto, enfim, um governo de desgraças no Brasil nos próximos anos, se a esquerda fizer tudo direitinho, principalmente quem tá no governo, ganhar na comunicação e conseguir se manter aí no governo pra que isso aconteça. O Brasil deve ganhar aí 3 trilhões de dólares em investimentos, o que fará com que o Brasil seja aí praticamente uma Suíça da América Latina, só por conta da matriz energética. Então, se hoje muitos dizem, nossa, olha só como são as coisas lá em Bahrein, em Abu Dhabi, olha só como a Arábia Saudita aí, desde que mudou o governante, está aí investindo muita grana em desenvolvimento, são países aí com prédios de 150 andares, tudo moderno, as pessoas cada vez mais ricas nesses países, apesar de eles terem uma cultura machista, uma cultura aí que o repudiu veementemente, mas olha só como esses países estão ficando muito ricos. Pois bem, até a pobreza tá começando a ser extinta na maioria desses países e tudo mais, o Brasil tudo indica que daqui mais ou menos 15 a 20 anos vai ser o Brasil quem estará nessa posição, ou seja, de um crescimento extraordinário, inimaginável pra gente hoje, de assim, o mundo inteiro começar a investir muita grana no Brasil, de gerar muito emprego, das pessoas mais pobres começarem a ter muita grana, da classe média ficar realmente rica, dos ricos ficarem realmente milionários, de vocês chegar no Brasil, chegar em São Paulo e só ver carrão Ferrari pra lá, pra cá, pra cá, pra cá, tem pobre aqui, não tem mais, não existe pobre aqui nesse país, isso é o que tá pra acontecer no Brasil daqui 15 a 20 anos, se mantiver as políticas aí do governo Lula, quem diz isso não sou eu, é o Boston Consulting Group, eles dizem aí que, olha, o Brasil tem o potencial de começar a captar 150 bilhões de dólares por ano em investimentos, e olha, eles nem falam de uma coisinha, que é uma coisinha que a Marina Silva insiste, e eu falo, ai, isso é um tiro no pé daquela esquerda que a direita gosta, sabe aquela esquerda que deu beijinho no Aécio Neves, que deu beijinho nos golpistas contra Dilma, que ficou ali abraçando a direita, essa esquerda aí que adora os Estados Unidos, que assim, beija os pés do Joe Biden, é aquilo de falar que, olha, nós precisamos parar de industrializar o nosso país, porque quando você industrializa o país, você acaba poluindo demais, e aí a gente precisa o quê? a gente precisa é ter créditos de carbono, e vender esses créditos para os países ricos isso vai gerar mais ou menos 100 bilhões de dólares nos próximos 10 anos o Brasil, na transição energética, pode ganhar 150 bilhões por ano, mas parte da esquerda quer que a gente ganhe 100 bilhões em 10 anos, olha a diferença a parte do crédito de carbono o Brasil ainda pode fazer, porque o Brasil tem a Amazônia e a Amazônia gera muito, para quem não sabe, crédito de carbono funciona assim o país que consegue despoluir mais do que polui, esse país tem créditos de carbono ou seja, olha, você não está produzindo muito carbono que acaba com o meio ambiente e você está ali eliminando o carbono porque você tem muitas florestas então você pode vender créditos para os países que poluem mais do que despoluem quem são esses? São os europeus e os americanos e os chineses, russos por quê? Porque eles... russa nem tanto, mas principalmente chineses porque eles têm muita indústria, indústria gera empregos com salários altíssimos indústria polui muito e eles não têm florestas suficientes para despoluir o tanto que a indústria deles polui e aí esses países querem o quê? Eles querem principalmente que os países do sul global os países que hoje são pobres e não têm indústria, eles continuam pobres, não têm indústria ou seja, não produzam ali empregos com salários altos, virem aí pasto, na verdade e aí esses países mantêm algumas florestas, ganham uma esmolinha e os países ricos continuam ricos poluindo para caramba e é isso, em troca eles dão uma esmolinha e eles sempre prometem aí 100 bilhões, não sei quantos bilhões e no fim eles dão uma merreca bem menor, menos de 1% do que eles prometem é sempre assim nos últimos anos e aí o que acontece? parte da esquerda, que é a esquerda que a direita gosta, acha que o Brasil deve investir apenas nisso o Lula não, o Lula fala, a gente tem que industrializar o Brasil a gente já tem a floresta, ah, mas a gente tem que vender crédito não, se a gente está despoluindo o mundo com a Amazônia de tanto a gente pode então ficar no zero a zero e aí a gente lidera a transição energética e passa a despoluir vende também os créditos de carbono, se for o caso mas a gente foca em gerar empregos que pagam bem e transformar o Brasil num país de primeiro mundo não num país de terceiro mundo que fica dependendo de esmola de país rico e aí enquanto isso esses países ficam cada vez mais ricos aí esses países, como eles são mais ricos, eles têm poder do capital, do dinheiro eles conseguem impor golpe de Estado quando eles querem conseguem pagar suborno a militares quando eles querem de outros países, conseguem aí pagar suborno a políticos corruptos a jornalistas corruptos, a Globo que o diga, né é só ver todo mundo ali, que vão defender tudo do ruim e do pior pra derrubar governos progressistas e colocar governos que são subservientes a esses países e aí sabe o que vai acontecer? eles nem vão precisar comprar os créditos de carbono porque eles vão colocar um governo ali que é subserviente a eles e esse governo vai entregar tudo de graça e aí eles não vão nem precisar pagar os créditos que é isso que os países ricos querem é eles ficarem aí cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres tem uma coisa que muita gente não entende assim às vezes você vê exploração de uma pessoa contra outra você vê ali um patrão, uma patroa que tem ali um empregado escravo ou semi-escravo da mesma maneira que você tem exploração de um indivíduo contra um indivíduo ou de dois, três, cinco contra um, dois, três, cinco ou de algumas dezenas contra algumas dezenas você também tem exploração no mundo de milhões contra milhões e às vezes muitos desses milhões nem estão sabendo que são os cidadãos que são ali cidadãos estadunidenses, europeus que são beneficiados com isso alguns até sabem, veem as notícias e tal mas eles não querem muito muito aí pra mudar isso aí não e aí eles têm todos os benefícios que eles têm na vida deles é graças ao sofrimento de bilhões de pessoas de países do terceiro mundo é isso e aí os seus políticos fazem com que esses países do terceiro mundo sejam cada vez mais pobres pra que eles possam subornar seus políticos pra que continuem pobres e o que o Brasil tá fazendo aí quando tem governos progressistas aliás, a América Latina inteira e hoje China tá liderando pra que isso também aconteça na África também e na Ásia é o quê? é não deixar que isso aconteça mais vai falar, não, vamos agora a gente se desenvolver e a gente progredir cada vez mais e a gente mudar aí a matriz energética coisa que os europeus e os americanos não querem e já sabe o que vai acontecer a gente vai estar num nível de desenvolvimento que se os americanos não pararem de poluir a gente impõe sanção e fala, ah é, americanos vocês estão poluindo demais ninguém vai mais poder comprar produto em dólar vocês que se danem é isso por isso que a desdolarização que é liderada por Dilma Rousseff entre outras pessoas a Dilma que aliás na semana passada a Dilma ganhou a medalha ali a medalha da amizade do presidente da China que é a medalha mais importante que um estrangeiro pode receber na China então enquanto alguns aí ganham medalha de imbrochável incomível, etc a China tava aqui com o homem mais poderoso do mundo hoje recebendo a maior honraria que pode ser recebida por um estrangeiro na China porque ela lidera a desolarização porque no futuro quando europeus e americanos quiserem poluir mais com suas indústrias os países do sul global vão fazer quer dizer parem de poluir parem de poluir e vão falar ó, a gente tem crédito de carbono sim pra vender mas a gente vai vender por um preço justo e caro que vocês vão ter que parar de poluir pra não ficar valendo a pena vocês poluírem e aí esses países vão perder o poder que eles têm aí nas últimas décadas e que eles usarem esse poder pra destruir completamente o meio ambiente e pra impor golpe de estado com tortura com estupro com mortes em dezenas de países aí do sul global é isso que tá pra acontecer viu nos próximos anos e tudo isso começa aí graças a Lula e parte disso passa por esse encontro aqui que eu te mostrei pra você ter ideia ontem também é outra notícia de ontem é o seguinte a WEG WEG é uma empresa de também que é uma empresa de eletrônicos e de eletricidade aí sustentável a WEG anunciou aí que vai investir nos próximos anos 350 quase 339 milhões de reais no Brasil e isso deve ser só o primeiro aporte eles estão pra anunciar aí até o ano que vem mais investimentos no Brasil que já vai gerar alguns milhares de empregos e eles investem geralmente em que? em energia sustentável aí você vai no site deles eu nem tô no Brasil você tá na versão brasileira do site deles não versão aqui em inglês do site deles empresa americana de energia sustentável e a primeira coisa que eles mostram aqui mostram uma foto nossos valores eles mostram um caminhão eles nem chegaram no Brasil ainda e já mostram um caminhão com a bandeirinha do Brasil na neve uma montanha cheia de neve e até a bandeirinha do Brasil os caras estão orgulhosos a gente vai investir é no Brasil pra quem não sabe os produtos deles são o que? energia sustentável é painéis elétricos todo tipo aí de todo tipo aí de aquela energia agora eu esqueci o nome da energia que vem do vento caramba deu deu branco aqui ó geradores de energia todo tipo de coisa assim é eólica energia eólica geradores de energia todo esse tipo de coisa eles eles investem então quando a gente fala caramba o Brasil tem o potencial de ter tanto investimento já tem aí um investindo só que é só uma empresa no ano passado aí e nesse ano aí empresas árabes aí estão anunciando bilhões de investimentos no Brasil esses trezentos e poucos milhões até pouco perto aí do potencial que tem no Brasil então a gente tá pra liderar essa transição no mundo tudo isso graças ao governo Lula grande dia viu é por isso que você anote aí o governo Kamala Harris lá pra 2026 eu aposto 2025 tá 2025 eu aposto fala até um mês maio anota vamos será que eu erro ou será que eu acerto com um ou dois meses aí pode ser um mês antes um mês depois ou dois meses ou dois meses maio de 2025 o governo Kamala Harris vai tentar começar a dar golpe no Brasil tá como o governo Obama começou a tentar dar golpe no Brasil em junho de 2014 2013 junho de 2013 ali nas nas jornadas ou nas jornadas golpistas que o pessoal do PSOL até hoje fala que nossa que bonito que foi aquilo e aí depois veio não vai ter copa tudo movimentos liderados pelos Estados Unidos pra desestabilizar o governo Dilma que culminou depois ali no MBL com muita grana americana vem pra rua e outros movimentos aí golpistas que são na verdade nazifascistas com muito dinheiro americano pra desestabilizar o Brasil e culminou na Lava Jato e no golpe de Estado de 2016 depois eles colocaram o governo Temer o Bolsonaro foi o ponto fora da curva eles confiaram no Bolsonaro que o Bolsonaro seria ali com o Paulo Guedes parte da política deles só que aí chegou a extrema direita com uma política diferente do que esse pessoal americano queria aí eles passaram a combater o bolsonarismo até chegar a apoiar o Lula contra o Bolsonaro porque é mais fácil derrubar eles perceberam com as experiências que eles tiveram aí na Europa e em outros países aí que é muito mais fácil derrubar governos progressistas de esquerda que são bem ingênuos em muitas coisas do que derrubar a extrema direita quando eles conseguem dar um golpe de Estado e se manter no poder então eles fizeram de tudo aí pra tirar o Bolsonaro e agora vão tentar derrubar o Lula no máximo até 2027 o governo Kamala vai tentar dar um golpe no Brasil se o Trump ganhar o que esperamos que não esperamos que o Trump perca a eleição aí ele já tenta dar golpe agora em novembro antes de assumir ele vai tentar dar golpe no Brasil já ele assumindo imediatamente ele vai tentar dar golpe no Brasil então é isso viu a gente com a Kamala ganhando a gente ganha alguns meses ou um ano dois anos aí no máximo pra se preparar contra uma tentativa de golpe a diferença é que a tentativa de golpe do Trump é muito mais escancarada a tentativa de golpe dos democratas como foi a do Obama é o que? é via poder judiciário via imprensa a Rede Globo o Estadão vai prendendo um aqui vai perseguindo ali vai fazendo aqui e vai manipulando a opinião pública etc, etc, etc é uma coisa muito mais do que se chamam de guerra híbrida já a guerra da extrema direita não é bem pá é assim então são duas vertentes diferentes uma manipula todo mundo tenta manipular e a outra já vai assim tá enquanto usa as redes sociais pra tentar manipular também veremos o que importa é o seguinte estaremos todos atentos aqui lutando contra toda essa corja maldita e lutando aí pra que o Brasil siga no que o Boston Consulting Group está dizendo liderando a transição do mundo falou